Na última semana, aconteceu mais uma edição do Palco Giratório, no Sesc Centro, com o espetáculo Quatro Luas, do coletivo Bando de Teatro. A gente mostra como foi na reportagem. Faz carinho, faz carinho mais rápido. Ai, 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 assim tá bom demais. O espetáculo Quatro Luas conta a história da busca de um jovem cigano para se reunir com sua mãe, mas que acaba encontrando algo maior nessa jornada. Conta a história de Federico, é um ciganinho órfão, que é apaixonado pela lua. Ele queria subir no céu, no estrela e alcançar a lua. E, de repente, ele entra num universo encantado, onde os seres, os animais falam, onde as luas falam, lhe dão um conselho sobre a vida, sobre o existir. E é sobre isso, falar sobre se encontrar, se encontrar através da poesia, da fantasia. A peça retrata diversos temas existenciais abordados nas obras do poeta espanhol Federico Garcia Lorca, servindo de inspiração para o espetáculo. Esse espetáculo partiu de uma pesquisa que eu faço já há muito tempo, acerca da obra do escritor, poeta Federico Garcia Lorca. E é um escritor que fala muito sobre a questão de se encontrar, a questão, fala um pouco da questão do envelhecer, da solidão. E eu disse, por que não trazer para o público infantil essas questões, que só, geralmente, se traz para adulto? Além dos elementos cênicos, a peça traz diversos aspectos da música cigana, que ajudam na imersão da trama. A música, ela permeia todo o espetáculo, fazendo uma ligação entre uma cena e outra. E isso é que dá também, traz a magia que a gente quer trazer desse universo lúdico, de Federico Garcia Lorca, que é trazido para o mundo da infância. Cláudio traz esse universo que fala sobre velhice, que fala sobre solidão, que fala sobre morte, e traz para cá, nesse universo de bonecos. E aí a música, ela é esse elemento plus, esse elemento que faz essa ligação, que faz esse preenchimento. E aí todos os ritmos, eles trazem um pouco dessa energia cigana. Todo o universo dos ciganos tem um pouco de cada música, a trilha sonora. Na plateia estavam crianças que estudam na rede municipal de ensino, que tiveram a chance de embarcar num momento de diversão e aprendizado. Gostei muito, falou das fases das luas, eu gostei muito dessa cultura. Foi muita cultura, foi muito som, foi muita coisa boa. Pelo menos pela minha parte, eu gostei bastante. As músicas, eles fazem as danças lá. Também o Frederico, que eu achei bastante engraçado também. Também falar da cultura cigana, que é uma novidade, muita gente, tenho quase certeza que muita gente não sabia sobre isso. A gente se sente muito satisfeito, né? Sempre que a gente, o SESC nos convida, é com muita alegria que a gente vem, enquanto profissional, sabendo exatamente que a gente vai estar oportunizando para a maioria das crianças, essa oportunidade que realmente elas muitas vezes não têm. Chegue mais perto, chegue, ouve, acredite, apenas acredite. O que seriam das coisas adormecidas se ninguém delas recordasse? A gente tem o Instagram, o Bando Coletivo, é só seguir a gente e mandar mensagem. Quem tirou foto dos espetáculos, pode mandar também, que a gente responde. A gente está sempre trocando com as pessoas que entram em contato com a gente. O próprio menino, é!